Música 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 Oi do Boteco Desce uma cachaça ai Rapidinho amigo, só to acabando de lavar os copinhos aqui Rapidinho, to indo já Tem pressa não fera, o amigão aqui já pediu uma pra mim Aqui ó, ta na fita Vai falar nada não meu irmão Eu vou falar o que cara, sai de casa Cedo, bati o carro Fui pro trabalho, perdi meu emprego Cheguei atrasado, voltei pra casa mais cedo Peguei minha mulher na cama com o outro Vim pra essa merda desse bar, tem um cara folgado Igual você que toma meu veneno, eu vou falar o que Nem pra morrer eu presto Música Música Ontem eu fui cozinhar um ovo E tava choco, ai beleza Fui lá, peguei outro ovo pra cozinhar E tinha um pinto dentro Imagina só Se eu cozinho com pinto dentro Olha a polícia Ricardão saindo da casa do corno Ainda bem que a equipe do Sargento Nanã Cabo Tenor E SD Rocha é atenta Se não, tinha acontecido Uma tragédia monstra Pense numa equipe Mais atenta Que flanelinha em fim de festa Música 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 E... E tu não tem ideia É uma delícia É muito bom Eu dou... Quando eu tá na época Eu dou umas linguadas bacanas Eu adoro, eu amo esse pé Até por causa do nome né, manga buceta E tu não tem ideia Música Fica aí, M Música 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 Jogando pra cima Tá de graça, rapaz, eu saio daqui Espada Amor é pra cima E aí Minha honraria, estou ao lado de Dolores Aveiro. Muito obrigado, Dolores. Obrigada. Posso te dar um beijo? Podo. Deixa o darão. Em Portugal, você dá dois? Não, é um enquadalado. Não, é um enquadalado. No mundo real, as concessões que o senhor será obrigado a fazer para obter o apoio necessário para realizar essas mudanças todas, essas concessões vão descaracterizar completamente as suas propostas. O senhor sabe disso. O que é isso?